A origem da caipirinha remonta a 1918 em São Paulo, onde era oferecida como bebida medicinal contra uma epidemia de gripe espanhola. A base principal da caipirinha. Caipirinha! Caipirinha de Abacanã. Maracujá de morango e limão. Abre a boca. É como gelo. Sem cachaça. Tá legal. Abre a boca. Abre a boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A origem da caipirinha remonta a 1918 em São Paulo, onde era oferecida como bebida medicinal contra uma epidemia de gripe espanhola. A base principal é a caipirinha. Caipirinha de abacajão, maracujá, de morango e limão. Abre a boca. É como gelo. Sem cachaça. Tá legal. Tá legal. Tchau. 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 Tchau.